Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Resposta Tô aqui tomando uma, na mesa de paz que tô E o cachorrinho latindo, pedindo churrar Por ela, eu tirei uma posta Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, rosa Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mão e vou embora Por ela, eu virei uma posta doce Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Resposta Tô aqui tomando uma, na mesa de paz que tô E o cachorrinho latindo, pedindo churrar Por ela, eu tirei uma posta doce Só pra ganhar o seu amor Ô rosa, ô rosa Rosa, aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mão e vou embora Eu, por ela, eu virei uma posta doce Só pra ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Rosa, ô rosa Rosa, ô rosa Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Aje comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta